Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Um vídeo muito louco, mano Um vídeo top, cara Mano, a Dani me chamou e falou Cara, vem ver esse servo Esse servo é inacreditável Eu tô aqui no clã Blacklist Eles fizeram uma guerra aí Contra esse Nagawii City Acho que é isso E ela falou, mano, dá uma olhada nesse ataque No número 12 que eu fiz Cara, eu fiquei louco Realmente, vocês vão ficar também Pode esperar que vocês vão ficar doido Eu só quero falar uma coisa Ela levou um Um servo Vocês vão ter que ver esse servo Esse servo Ele é o servo mais zoeiro Do Clash of Clans É o servo 007, mano Fica de olho nesse ataque Presta atenção Quando eu colocar o servo na tela Eu vou seguir Só o servo Só vou seguir o servo Pra vocês verem O que aconteceu com esse ataque, cara Que loucura Eu nunca vi isso na minha vida, mano Clash of Clans ali Eu tenho alguns anos Tenho mais de 3 anos de Clash Cara, eu fiquei impressionado Eu rachei o bico Eu mostrei pro meu pai E pro meu irmão Que joga no Clash também, cara Mano Os dois racharam o bico comigo Eles não acreditaram Falaram, mano Como é que é possível um negócio desse? Cara, é um absurdo Mas tá chegando a hora Vocês tão vendo ali Que os corredores tão aqui no canto Ela já colocou A Dani colocou o servo Aqui no cantinho Cara Eu vou parar de falar E vocês vão ver O que esse servo Vai fazer Presta atenção Nesse servo 007 Vai lá Agora é a hora Tá com vocês Error 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 Mano do céu Alguém me explica o que aconteceu Olha que loucura Mano Nunca vi isso na vida O bicho é muito esperto Olha esse servo Um servo Meteu um olé Olé Ligeiro Saiu a outra bomba Ele vai dar outro Olé Meteu outra Saiu a milhão Mano Ele não sentiu nem medo Dos bichos por trás dele E agora é a melhor hora Olé Cara Essa curva Foi a melhor Ele lá paradinho Na hora que chegou As bombas Saiu de ligeiro Pelo amor de Deus Vamos bater Record de likes Nesse vídeo Pelo amor de Deus 3 mil likes Nesse vídeo Quero ver Rapaziada É nóis Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal Agora mesmo Se não é inscrito É nóis Fui Tchau 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 Tchau